Olá, amiguinhos do Infantil 3, tudo bem? Vamos começar a nossa lição de inglês. Hoje nós vamos falar sobre o circo. Você gosta de circo? Já viu na TV ou já foi a um circo? Quando a gente pensa em circo, a gente pensa em palhaço, a gente pensa em acrobata, dançarina, a gente pensa no mágico também. E hoje nós vamos aprender o nome de cada um deles em inglês. Então, primeiro vamos começar com o clown. Clown é o palhaço. Agora, dancer. Dancer é a dançarina. E agora, acrobat, que é o acrobata. Também nós podemos pensar no mágico, tá? Mas o mágico eu vou mostrar no livro de vocês, tá certo? Então, abra seu livro de inglês que eu vou mostrar o mágico e vamos aprender o nome dele em inglês. Ok, então aqui está a nossa atividade da página 42 do livro, Circles. Vamos continuar falando sobre o circo, tá certo? E como eu falei para vocês, nós temos os personagens do circo aqui, tá? Então, nós temos os que nós vimos, tá? Já os mostrou. Clown, dancer e acrobat. E você vai procurar esses personagens aqui, tanto clown, o palhaço, dancer, o dançarino, ou melhor, a dançarina, e acrobat, que é o acrobata. Só que eu disse lá que nós vamos aprender o nome do mágico em inglês. Então, o mágico é magician, magician. E você vai ter que encontrá-lo aqui, tá certo? Então, nós aprendemos o nome de quatro personagens do circo, tá? Clown, o palhaço. Magician. Agora, aprendemos o mágico. Dancer e acrobat. E vocês vão ter que encontrá-los aqui. Para você encontrá-los, você tem que, ó, color, pinte. Você vai ter que pintar. Então, você está percebendo que existem alguns pontinhos aqui. Esses pontinhos são coloridos. Você vai pintar cada parte dos personagens de acordo com as cores que estão sendo indicadas aqui, ó. Aqui em cima está sendo indicada uma cor. Você vai ter que pintar dessa cor. Olha aqui o narizinho, o nariz. Então, você vai ter que pintar dessa cor aqui, tá? Então, cada pontinho, você vai ter que pintar da cor que está indicando. Ok? E quando você terminar de pintar, aí você vai ter todos os personagens do circo que nós aprendemos o nome em inglês, tá? Clown, magician, dancer e acrobat, ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Semana que vem vamos ter mais atividades, tá? Até a próxima semana. Bye!